Se a gente fosse compilar em um só lugar todas as dúvidas de vocês, a caixinha de dúvidas sobre o que vestir em festas seria a caixinha que ia extrapolar milhões de vezes sem dúvida nenhuma. Pra quem ainda não me acompanha nas redes sociais, no meu Instagram é roupavitoriaportes. E senta aí, porque hoje a gente vai falar sobre como escolher a roupa pra ocasiões especiais. Como que a gente escolhe pra um casamento, pra uma formatura, pra um aniversário? Eu abri uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram, inclusive se vocês não me seguem, por favor, me sigam por lá, porque eu mostro tudo pra vocês, inclusive o escritório, a minha vida, de casada agora maravilhosa. Tá tudo por lá, gente. E eu abri essa caixinha justamente porque sempre surgem dúvidas em relação a isso. E trouxe algumas que são recorrentes e que eu acho que pode facilitar muito pra vocês. A primeira delas já é bem polêmica, que é como ter um guarda-roupa que resolva para esses momentos sem gastar muito? Primeiro que a gente tem que entender que casamentos normalmente são ocasiões especiais. Então, casamentos, a melhor solução que eu percebo pra ter um armário funcional nesse momento seria o aluguel. Esse momento onde a gente consegue realmente ver possibilidades diferentes com um custo reduzido. O vestido de festa, por si só, ele tem um preço e um valor agregado muito grande. Mas toda vez a gente quer estar com um vestido diferente. Especialmente porque não é todo dia que a gente tem um casamento, né? No ano a gente consegue contar às vezes em uma mão essas oportunidades que nós temos. Então eu acho que vale a pena a gente investir no aluguel, que tem marcas de altíssima qualidade, inclusive aqui no Rio Grande do Sul tem a Follow My Dress. Eu aluguei já vestidos lá, que eu acho sensacionais. A minha mãe, no meu casamento, estava com o vestido alugado na Follow My Dress e ela estava super bem vestida. E é uma peça que ela vai usar uma vez e ela não vai usar novamente. Então eu acho que vale a pena a gente recorrer a esse artifício, né? O aluguel de vestidos. Em São Paulo tem muitas opções, inclusive opções online. Eu não sei nas outras regiões, mas São Paulo e Rio Grande do Sul, eu sei que a gente tem boas opções no mercado. Já para ocasiões como formatura, aniversário, batizado, essas outras situações, eu acho que apostar em modelos que sejam coringas seria a melhor solução. Eu, Vitória, tenho dois modelos no meu armário que me salvam todas as vezes que eu preciso estar bem vestida e que tem que ser uma coisa rápida. Para o inverno é um macacão, todo ele em veludo, preto, liso, que eu consigo compor com diferentes cintos para poder agregar, às vezes, um colar mais poderoso. E que eu consigo usar desde um jantar importante de reuniões meu, do meu esposo, quanto eu consigo colocar até em um evento como uma formatura. Ou eu consigo colocar em um momento de um aniversário mais especial, mais glam. Então, no inverno me salva muito, porque ele tem mangas longas e pernas longas. Então a gente consegue, não é uma peça curta, sabe? Mas daria para você adaptar com um vestido que te mantesse aquecida para essa ocasião e que tivesse uma cor. No meu caso, é o preto, mas poderia ser uma nuance como um marsala, um tom que lhe favoreça, até um rosa clarinho. Tem gente que gosta muito dessa paleta que você consiga usar em diferentes momentos. E o mesmo acontece para o verão. No verão, meu fiel escudeiro também é um macacão. Não é um vestido, gente, porque eu acabo me sentindo mais confortável. Eu acho que o macacão, ele traz esse diferencial, né? Ele acaba te destacando das outras pessoas que estão normalmente vestindo um vestido. Então, eu acredito que pode ser uma boa possibilidade. Aí, o meu é um macacão de alcinhas fininhos, que quando eu coloco com um colar um pouco mais poderoso, ele já fica lindo e incrementa muito o visual. Então, às vezes, apostar em uma modelagem que você se sinta confortável, com um vestido envelope, um vestido de corte reto, ou até um macacão ir nos tons que você sabe que vão transitar facilmente nos lugares onde você normalmente conviveria. Ah, eu frequento mais lugares onde eu tenho a possibilidade de ter eventos na serra. Ah, não, eu já sou totalmente litorânea. Então, você consegue adaptar o seu armário para essas situações, inclusive porque, normalmente, o nosso lifestyle está vinculado também aos lugares que a gente mais frequenta e ao nosso círculo de amizades. Então, é muito difícil quando a gente gestoa muito de tudo isso. E aí, para esses momentos, eu acho que ter esses coringas acaba se tornando essencial. A segunda questão é... Como saber o tamanho da clutch adequada e qual material precisa combinar com o sapato? De jeito nenhum. O sapato, na minha opinião, para esses momentos, tem que ser uma continuidade do vestido. Especialmente porque eu não gosto que ele seja o protagonista. Eu acho que, nesse momento, a maquiagem, o cabelo, o vestido tem que brilhar. Se a gente quer que o vestido brilhe, mais o sapato brilhe, mais a maquiagem brilhe, mais o cabelo brilhe, vira um pinheirinho. Então, não tem como. Você define onde você quer colocar a sua atenção visual. E, nesse momento, eu, Vitória, sempre priorizo um sapato de um tom próximo ou que suma no meu vestido. Que, ao me olhar, por mais que eu tenha uma fenda, enfim, que ele fique em evidência, esse sapato desapareça. Ele não vira o protagonista da produção. Já em relação à clutch, eu sempre levo em consideração o local do evento. De onde vai ser a formatura, de onde vai ser o casamento. E eu sempre priorizo as clutches mais clássicas. Isso porque modelos comprados eu tenho só dois. Um preto e um claro, que eu consigo oscilar. E quando eu vou fazer o aluguel de uma clutch para um momento especial, como um casamento que eu vou ter agora em Mendoza, que eu fiz o aluguel dela porque eu queria uma clutch diferenciada, eu sempre vou pelos modelos mais clássicos que não tem erro. E aí, eu vejo os elementos do meu vestido. Meu vestido está muito simples. Eu quero engrandecer ele um pouco. Então, eu vou colocar um tom, uma textura, algo um pouco diferenciado dos meus acessórios. Não! O meu vestido já está brilhando por si só. Então, a clutch, ela entra para poder quase que passar imperceptível ali com o uso desse vestido. Ela entra nos mesmos tons. Ela entra ali como se fosse uma continuidade, realmente, da peça que eu estou. Escolhendo para poder usar naquele momento. E isso não tem erro. E a clutch, gente, sempre menor, obviamente. Não vai me colocar uma bolsa gigante em um look de festa, que isso cria ruído de imagem. Isso acaba atropelando muito a sua identificação visual. Porque só vai olhar para você e antes de olhar para o seu vestido, para a sua beleza, para os seus acessórios, para a sua escolha, ela olha para a sua bolsa. Porque é uma bolsa que está inadequada para aquele ambiente. Então, uma clutch para a festa é sempre mais ideal a gente seguir com esses modelos menorzinhos. Que tem vários, inclusive, aparecendo aqui na tela para vocês. E eu acho que é uma aposta sem erro e sem medo de ser feliz. Tem, inclusive, essas inspirações da botega, que são super clássicas. Quer uma bolsa que seja infalível para um momento de festa, especialmente para casamento, é essa. Pegue um tom aproximado, que com certeza você vai ser muito feliz na sua escolha. Vestido com brilho, casamento, 12 horas. Pode? Não pode. Sendo bem polêmica agora. Estou brincando, gente. Claro que pode. Se você gosta, se você se sente confortável e se você vai segurar esse look, pode. Mas o fato é que você tem que cuidar para não virar a grande protagonista da festa. A protagonista é a anfitriã. Então, a gente tem que pensar. Se a gente não está roubando o lugar da formanda, da noiva, da aniversariante, tem que ponderar. Se você está em um casamento ao meio-dia, principalmente se esse casamento é em uma área externa, para acontecer meio-dia, normalmente as pessoas priorizam que seja em área externa, pensa o sol batendo no seu vestido e refletindo em todo o bordado e o brilho que você está usando. Só vai dar você nesse momento. Então, é importante que você use o bom senso e saiba. É um bordado miúdo? Já que a festa vai até a noite? É algo mais delicado? É um brilho sutil? Usa. Vai ficar bonito? Pode ficar adequado? Tendo a possibilidade de evitar para esse período, talvez você vai se sentir mais confortável, porque você não vai chamar tanta atenção assim. Eu sei que tem gente que gosta de chamar atenção e que não gosta de passar imperceptível. Mas, às vezes, a gente não precisa chamar atenção dessa forma. A gente pode chamar atenção através de postura, através da elegância, através dos complementos, da adequação. Então, existem fórmulas e fórmulas. Eu acho que, a partir ali do meio-dia, às 10 da manhã, eu priorizaria os tecidos mais lisos. Às vezes, você quer apostar em algo diferenciado, uma estampa, um tom um pouco mais vibrante. A partir das 2, 3, 4 horas da tarde, os brilhos já começam a aparecer de uma forma mais sutil. E, à noite, pode ser o globo que você vai estar arrasando. Porque, à noite, normalmente, a gente tem mais liberdade, realmente, para poder apostar. Mas, sempre levando em consideração o local, a atmosfera, né? Onde é que vai ser, o sol, isso é muito importante para a escolha do vestido. Como que vai ser o fundo dessa paisagem, o horário e a temperatura. Levando em consideração esses 3 pontos, a gente não precisa ter medo de errar. Tem problema ir com o vestido da mesma cor das madrinhas? Não tem problema nenhum. Desde que você não saiba, se você souber, por que não evitar? E isso, agora, é uma opinião muito sincera e muito pessoal. Eu, Vitória, mesmo que eu não tenha uma intimidade muito grande com a noiva, eu sempre procuro tentar saber qual é o tom que ela vai escolher para as madrinhas, para deixar que, nesse momento, as madrinhas brilhem com mais ênfase. É tão bonito quando a gente vê na festa e a gente consegue identificar de longe quem são as madrinhas da noiva. A noiva brilha por si só. Mas as madrinhas, elas são escolhidas a dedo. Normalmente, são pessoas muito próximas, muito especiais e que estão aproveitando aquele momento tanto quanto a noiva. Não que a convidada não aproveite. Mas é um momento diferente para quem é madrinha, né? Ela curte todo aquele processo. Então, eu acho que é de bom tom. Existe um bom senso ali em você deixar as madrinhas brilharem com os tons que elas escolherem. Especialmente quando é uma paleta pré-definida. Se você não sabe e chegou no mesmo tom das madrinhas, não tem problema nenhum. Você não sabia, não tinha como descobrir. Mas se você sabe e tem como evitar, vai ser ótimo. Porque até vai evitar de ir na festa alguém chegar e perguntar. Você também é madrinha? Você tem que dizer que não. É chato, né? Então, é muito mais confortável quando a gente pode evitar esse tipo de situação. Eu agora tenho um casamento. As madrinhas não têm cor. Mas ao perguntar para a noiva, isso que eu não tenho proximidade nenhuma com ela. É o meu esposo que tem com o noivo. Ela me falou. As minhas madrinhas não têm cor, mas a minha mãe vai usar vermelho. Então, de pronto, eu já decidi de usar vermelho. Esse vermelho não será o meu tom escolhido. Eu posso ir para um ocre, eu posso ir para um tom marsala, eu posso ir para uma cor próxima. Mas deixa o vermelho da mãe brilhar, né? Se você já sabe dessa informação, eu acho que vai ser de bom tom saber evitar. Especialmente porque mostra um grau de preocupação. Mesmo não sendo íntima da noiva, eu tive uma preocupação em querer deixá-la confortável. E as pessoas mais próximas a ela, confortável também. Já é um grau de sutileza, né? Eu acho que traz um refinamento, inclusive, para a sua personalidade ali. A noiva já te olha com um olhar diferente dos outros convidados, porque você teve uma preocupação maior com ela. Então, podendo evitar, eu indicaria que sim. Em um inverno frio, acha elegante o vestido ser bem pelado? Qual a alternativa? Eu não acho. Eu não acho especialmente porque você vai passar um frio que, às vezes, é desnecessário. Se você tem um belo casaco, um belo poncho, ou, às vezes, uma echarpe bacana para colocar por cima, usa o seu vestido mais aberto sem medo de ser feliz, porque você tem como corroborar tudo isso, né? Tem como deixar esse conjunto da obra interessante. Se você não tem, se você terá que fazer um investimento em um super casaco, pega um vestido de mangas longas, um vestido com capa. Tem tantas opções lindas no mercado. Para que ir com um vestido super aberto? Eu acho que é tudo questão de bom senso, colocar na balança. Eu sou uma pessoa que eu gosto de me divertir na pista. Normalmente, quando existem festas de casamento, eu danço muito. E eu acabo transpirando muito. Até porque muitas cerimônias acontecem ao ar livre, mas depois elas vão para um salão fechado na hora da festa. Então, se eu vou com um vestido muito fechado, eu realmente acabo passando muito calor. Então, mesmo em situações de inverno, onde a cerimônia é ao ar livre, eu acabo usando vestidos mais abertos. Porém, eu vou com uma cobertura adequada para esse momento. E depois, no momento da festa, onde realmente está todo mundo se divertindo, a gente passa calor, eu tiro essa primeira camada, eu tiro o casaco, a e-sharp que eu estou, e aí eu fico com o vestido na parte de baixo. Eu não acho que é de bom tom a gente ficar apagando ali aquele queixo tremendo, simplesmente para dar um close, que às vezes não é muito bem-vindo, sabe? Então, eu acho que tendo a possibilidade de escolher vestir um look mais adequado, vestir um look que seja mais fechado para esse momento, sem precisar ficar passando frio, é melhor. Mas tudo vai realmente de bom senso e do que é necessário para você, do que faz sentido para o seu lifestyle. E aí, para poder fechar, qual cor não usar? E o que colocar por cima se tiver frio? Qual cor não usar? Aquela cor que você não gosta, que você não se sente bem. Ah, mas preto em casamento pode? Tudo depende, gente. O seu preto é um vestido preto muito fechado? É um vestido que vai remeter a velório? Ou é um preto mais tranquilo? Ele é mais aberto? A noiva não se importa com isso? Você tem um grau de intimidade grande com ela e com a família dela? Tudo depende. Se é um casamento onde você não conhece a noiva, os pais da noiva, você não entende muito se eles respeitam determinadas tradições, se você não tem proximidade nenhuma com ninguém, evita o preto. Tudo é questão de olhar e analisar caso a caso. Os tons que eu evitaria seriam os tons das madrinhas, das mães, né? Do noivo e da noiva, podendo, tendo essa informação. E, obviamente, que o branco se for casamento. Eu acho que o único que é realmente não grato em momento nenhum é o branco para o casamento. Mas fora isso, o preto, em determinados momentos, talvez possa funcionar. Existem vários casamentos, inclusive, que as madrinhas estão vestindo preto, que eu acho lindíssimo. Então, tudo depende. Mas, principalmente, o tom que não lhe favorece. Aquele tom que você não gosta é nesse momento que você não vai usar, né? Então, prioriza. E é sempre esse o meu ponto de partida, os tons que eu mais gosto para esses momentos especiais. Porque, normalmente, são fotos e stories, vídeos que a gente revisita com mais graça, né? A gente olha com uma lembrança mais fervorosa desses momentos especiais. Então, por que não estar super bem vestida, apostando em um tom que lhe traga segurança e conforto? Eu acho que, indo por essa linha, você não erra. E aí, o que vestir? Se ficar frio, sempre uma e-sharp, um casaco mais pesado. Não veste blazer, vista um casaco apropriado para esse momento. A gente tem, inclusive, essas estolas. Não precisa ser pele, obviamente, né? Pele sintética, a gente tem várias opções. E-sharp, eu acho lindíssimo. Fica finíssimo. Tem opções de seda, tem opções de outros materiais também. A gente só joga por cima do look, fica a cara da riqueza maravilhosa. Tem opções, não faltam. E qualquer coisa, também, dá um Google e um Pinterest. Gente, nesse momento de dúvida, para casamento, nada melhor do que o Pinterest. Um modelo que eu acho lindíssimo e que está super em alta agora, inclusive, são os modelos capas. A minha mãe usou no casamento e faz o maior sucesso, porque ele é no vestido de alcinha. Mas, como o casamento ia ser em junho, a gente não sabia se ia estar frio ou não, ela tinha uma capa por cima, que ela conseguia usar só o vestido ou usar o vestido mais a capa, que já trazia uma proteção e deixava ela melhor. Naquele dia, a gente teve um verão de 40 graus, quase, né? Erika, no dia do casamento, em pleno junho, eu fui presenteada com um dia de sol. Então, ela teve as duas opções. De manhã estava um pouco mais fresquinha, o casamento aconteceu às 10, então ela usou a capa. Mas depois, conforme o sol foi aparecendo e ficou mais quente, ela tirou e ficou só de alcinha. Então, a gente também tem possibilidades. Às vezes, vai com a capa e o vestido para o momento da cerimônia, fica mais, inclusive, recatado, mais fino. E depois você tira para o momento de festa, pode ser uma ótima possibilidade. Opções tem, basta a gente usar a criatividade e, principalmente, ter repertório. É tudo a partir daí. Quanto mais inspiração e repertório vocês tiverem, mais fácil é de montar esses looks. E mais confortáveis vocês vão se sentir ao trazer essas opções para a realidade de vocês. É isso, tem várias outras perguntas aqui, mas para esse vídeo não ficar muito longo, que já deve ter uns bons minutos, eu vou fazer uma parte 2. E aí, na próxima, eu respondo mais algumas perguntinhas. Um beijo grande e até a próxima!